E na região de Presidente Prudente, duas pessoas morreram no Pontal do Paranapanema. Na primeira ocorrência, um homem de 37 anos que dirigia na rodovia Arlindo Bétio, em Rosana, perdeu o controle da direção e capotou. Segundo a polícia, a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A passageira foi levada em estado grave para o Hospital Regional de Prudente, onde segue internada. Ainda em Rosana e na mesma rodovia, duas pessoas que caminhavam pela estrada foram atropeladas por um carro com placas de Prudente. Um homem de 46 anos chegou a ser socorrido, mas morreu no Hospital de Primavera. Já a mulher de 27 foi socorrida e segue internada em estado grave.